Apocaia, pousada e eventos. Tilinha, fala um pouco do espaço. Nossa pousada está localizada dentro de uma pequena fazenda. Nossa maior preocupação é bem o estar do hóspede. Temos todos os apartamentos, chalés entre o pomar. Temos também um espaço bacana de eventos, uma sala de convenção para reuniões, para eventos corporativos, para festas, para bodas. E é uma área de lazer que não deixa nada a desejar para ninguém. Temos a quadra poliesportiva, o salão de jogos, a piscina, que ela tem uma vista panorâmica maravilhosa. E muitas outras coisas que vocês vão descobrir quando chegar. Como estão estruturadas as acomodações e os quartos? Nós temos a ala Charme, que tem uma varão dona e cinco apartamentos bem equipados. Temos a ala Encanto, que são uma varanda e dois apartamentos, mais uma varanda com dois apartamentos. E temos os chalés espalhados pelo pomar. Então, é muito confortável. Camas, box, 15 size, TV, tem o ventilador de teto, frigobar, internet, wi-fi, toda a pousada. Então, você não passa vontade de nada. Obrigada, Tilinha. Entre no site e faça sua reserva. Pousada Sapucaia.